Atenção, termina amanhã o prazo para o saque do abono salarial referente ao ano de 2015. Até o fim de novembro, quase um milhão e meio de brasileiros com direito ao benefício ainda não tinham sacado o dinheiro. Só em Arassatuba, no noroeste paulista, ainda faltam mais de dois mil trabalhadores sacarem o benefício. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, não haverá prorrogação do prazo. Para ter direito ao abono salarial, é preciso ter trabalhado formalmente em 2015 por pelo menos um mês, além de ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês. Quem trabalhou na iniciativa privada em 2015 pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica. Já servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil. Cada trabalhador recebe valor proporcional ao número de meses trabalhados formalmente naquele ano. Se a pessoa trabalhou o ano todo, recebe o valor na íntegra. Os pagamentos variam de R$ 79 a R$ 937. E quem trabalhou por seis meses, por exemplo, recebe metade do valor. Para saber se tem direito ao benefício, é possível fazer uma consulta ao site do Ministério do Trabalho com o número do PIS ou do CPF e a data de nascimento. Também é possível obter informações nas agências bancárias ou ligando para o Alô Trabalho 158. As ligações são gratuitas de telefone fixo em todo o país.